Chegou uma hora que eu falei, ou eu me desprendo disso e f***e a vida e vamos lá. Boca rosa ou fly, pra quem você vai dar o papel higiênico? Eu tenho que dar, né? E você já foi casada, né? Tava câmera aqui, não sei, te filmando tudo, você fala, minha filha, ou vai o racha, vai fazer o quê? Você saiu de um confinamento, entrou em outro confinamento. Como que tá sendo pra você? Me vi, na hora que eu me vi pelada no espelho, eu falei, nossa, o pior sou eu. Caramba, que doideira é isso que você tá falando? Eu não tenho nem um contatinho pra conversar no WhatsApp, você não tá entendendo. Aleluia, arrepiei. Rafa, cara, irmão. Cada um no seu banheiro. Rafa, sua maravilhosa. Deixa eu te falar duas coisas. A primeira, é que eu sabia que você ia começar esse vídeo falando isso. E a segunda, é que eu tô nervosa. Eu tinha que arrumar meu banheiro pra te receber. Você não tem noção, eu tô nervosa. Ai, Rafa, você conquistou o Brasil inteiro com o seu jeito, com o seu sotaque, com a sua espontaneidade, com o seu coração bom. Foi tão bom te assistir, sabia disso? Que bom, porque foi assim, quando eu te assisti. Gente, gente, a gente tem muita coisa pra contar de lá de dentro, né? Que loucura que era, Rafa. Eu tô doida pra te ver, pra eu poder fofocar com você. Rafa, me fala uma coisa. Como que era pra você ir no banheiro lá no Big Brother? O que que acontece? Chegou uma hora que eu falei, ou eu me desprendo disso e f*** a vida e vamos lá, ou eu ia ficar atrapada e não ia sair. Porque você fala, tem uma câmera aqui, ó. Você sabe como que é? Tem uma câmera aqui, não sei, de filmando tudo, você fala, minha filha, ou vai o Rafa, vai fazer o quê? Não vai ter jeito. Alguém vai ter que ver. Deixa eu explicar pra quem tá assistindo a gente, como que é. O banheiro que tem o vaso sanitário, é pequenininho, mas o banheiro tem o vaso. A câmera fica lá em cima ainda. Tá lá em cima. Ela fica aqui, ó. Sabe como que eu ia no banheiro? Eu ia assim, ó, igual eu tô agora, ó. Com roupão amarrado, pra eu poder sentar, puxar aqui e ninguém vê nada. Ou eu com roupão no porto. Aí tá amando. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Você saiu de um confinamento, entrou em outro confinamento. Como que tá sendo pra você? É, tem outros anapis, né? Então, foi um choque muito grande, porque a gente não imaginava a proporção que tava tudo. A gente tinha uma ideia, porque nos avisaram, né? Nos contaram, mas a gente não sabia que era da proporção que é, o número de mortes que tem, os cuidados como tá sendo. Tão, tão restrito, né? Tão sério tudo isso. E aí, sair, se deparar com um mundo completamente diferente do mundo que a gente deixou em todos os aspectos, né? Minha família, por exemplo, tá todo mundo enfiado dentro de casa, todo mundo teve que parar de trabalhar. Enfim, o medo, né? Tomando conta, meus avós, eu não poder chegar perto deles, não poder ver eles. Juntou um choque de realidade muito triste, uma euforia e felicidade por todos os frutos que eu venho colhendo, o carinho que eu recebi do público. Então, o primeiro momento, o impacto que eu recebi, assim, foi muito anestésico, sabe? Eu imagino. E ainda bem que eu percebo que você é apegada à sua família, igual eu sou a minha. Eu acho que isso a gente tem em comum também. Quando você saiu, me deu aquele abraço na sua mãe, no hotel, assim, aquele abraço, aquele vídeo que você postou até o Dia das Mães, eu falei, ai, gente... Depois a gente vai contar uma surpresa pra vocês, tem uma surpresa que a gente vai contar. Mas antes dessa surpresa, que é muito legal, que eu tô muito feliz com essa surpresa, eu quero fazer com você um eu nunca do banheiro, tá? Ai, meu Deus. É um eu nunca, o que você já fez, ou o que você já não fez no banheiro. Não tem que tomar nada. Já brigou com alguém no banheiro? Pode ser até no banheiro do Big Brother. Já brigou com alguém? Já briguei super com gente no banheiro. Minha casa é sempre cheia, né? Então a gente junta tudo aqui. A gente se arruma todas juntas. Fica todo mundo dentro do banheiro se arrumando, se maquiando, se arrumando, se arrumando. Rola as brigas. Rola umas atritas ali. Já fez reunião de trabalho no banheiro? Já fiz pelo WhatsApp. Tava lá, né? No meu momento ali, eu não se peguei pelo WhatsApp. Chorou no banheiro? Embaixo do chuveiro. Você também já deve ter chorado muito no banheiro, né? Muito! Legal que chover, deixa eu morrer. E chorar, deixa eu ir embora. Olha que doido. Doido não. Não é nenhum segredo, eu acho isso. Mas a hora que eu voltei, que eu saí do confinamento, meu primeiro banho pelado, que eu fui tirar o biquíni assim, foi onde minha ficha caiu, eu acho. Eu tava doida pra tomar banho pelada. Aí eu chorei. Menina, a hora que eu me vi pelada no espelho, eu falei, nossa, o pior sou eu! Gente, é muito libertador isso. E você não fica lembrando da hora que você tem o microfone? Toda hora. Eu vejo, meu cabelo tá assim, ó. Olha o que é esse da oi. Ai, meu Deus, cuida mais do meu testemunho. Oi, Rafa. Vem aqui, mãe, me dá oi. Primeira vez que eu tava lá. Oiê, tudo bem? Eu te acompanhei, viu? Olha, primeira vez que eu apareço, tá aqui. Beijo. Ela tá assim, ó, no canto da câmera. Obrigada, viu? Vai lá, Zoílis, vai lá com a vovó. Quando você saiu, agora você não fica procurando o microfone? Às vezes eu deito e eu fico com o cabelo assim, ó. Eu tiro, porque pode atrapalhar o microfone, sabe? Aí eu tiro com o cabelo, assim, achando que eu tô de microfone. Ou então, assim, eu vou cero. Eu saio, eu começo a me arrumar, eu caço a bolsinha. E você tá com mais saudade? A da Manu, né? Eu ficava junto de tempo. Eu ia junto, acordava junto. Se uma tomava banho, a outra tomava. Se não tomava, a outra não tomava. Uma esperava, a outra pra comer. Era o dia inteiro. Unha e carne total. Foi muito engraçado, sabe? Porque a Manu é muito diferente de mim, assim, né? A gente é muito diferente de jeito. Até esteticamente. Tudo, tudo. E encaixou. Dura em dia. É, é o oposto que se completa. Vamos lá. Eu quero saber, já se escondeu de alguém no banheiro? Já. Eu já escondi de visita chata. Ai, normal. Sabe quando vem aquele parente de santo pra sua casa? Que vem pra tomar um café? Você sai correndo. E não vai embora. E não vai. E você fica lá. Nossa, eu sei bem. Entrou no banheiro pra falar mal de alguém. Ah, já também. Pra falar mal de um bom. Quando você sai assim, você chama aquela amiga no meio da festa e fala, vamos lá no banheiro? Todo mundo já fez isso. Uma vez. A gente chamava isso. Na época, a gente usava um telefone de casa, sabe? E ainda celular. Eu entrei no banheiro e fui falar mal do namorado que eu tinha pra minha mãe. Metei um pão nele na época. E ele tava no telefone de casa. O celular tava ligado pra ele. Ele ouviu toda a conversa. Que vergonha. Não, mas eu falei cada coisa. Ai, me arrependei muito nesse dia. Você é um mulherão. Com um sorriso de menina maravilhoso. Encantou o Brasil inteiro. E eu acompanhava, eu me identifiquei com vários momentos com você lá no Big Brother, lá na casa. Um que eu me identifiquei muito foi com você, com seus cuidados. Agora, por exemplo, a gente tá confinado de novo. Eu fico com a sa unha de qualquer jeito. Não tem como a gente fazer a unha ou sem fazer a unha. É muito parecido com o Big Brother, né? Como a gente cuida do cabelo, como a gente cuida da pele. E eu via você se depilar lá. E você se depila igual eu. Você depila tudo. Eu não gosto de pelo, tá vendo? Eu depilo tudo, filha. Bigode, braço, tudo. Deixa eu te contar essa história. Eu comecei... Olha só, eu participei há 17 anos atrás. Você tinha quantos anos quando eu participei? Dez. Dez anos. Ai, foda-me. Na época, não tinha a Gillette Venus feminina. Era só a masculina. E eu, na época, entrei lá. Minha perna enfocava toda com cera. E eu usava só a cera. Porque era o que a gente usava na penáfora e tudo. Quando eu tava lá dentro, meus pelos cresceram. Começaram a crescer, crescer, crescer. O que o Domini fez? O Domini disse, usa essa Gillette. Começou a depilar com Gillette. Eu comecei a depilar com Gillette lá no Big Brother. E eu nunca mais parei. E começou lá dentro. Lá dentro. Porque como eu não tinha outra forma de me depilar, foi a opção que eu tinha na hora. E aí, eu peguei e comecei a me depilar. E Vi que parou de encravar os meus pelos. E que a minha perna começou a ficar lisa. E eu amei. Eu nunca mais parei. Olha que doideira. O que acontece? As pessoas estão passando pelo mesmo problema agora. Com esse confinamento. Porque não estão podendo sair de casa. E eu me identifiquei muito com você. Porque eu vivo assim, ó. E aqui em casa, pra você ter uma ideia, eu tenho duas primas que moram comigo. Eu tenho uma outra prima que trabalha comigo. A minha mãe e a minha cunhada. E tá todo mundo confinado na mesma casa. Nós somos nove confinados aqui dentro. Desde que começou a quarentena, todo mundo já veio. Porque aqui é uma chácara. Então as meninas começaram nessa mesma história. Elas sempre se depilaram com o sério. Mesmo falando pra elas. Gente, vão pra lá, né? Vão pra gilete. E elas, não, 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 não. Agora aqui, você não tá entendendo. Meu estoquezinho de... Tem estoque, né? Meu estoque de gilete mesmo, você tá maçando. Elas tão, ó, pegando tudo. Você deu pra ver? Não, e elas amaram. Olha aqui, ó. Você tem estoque. Olha isso aqui, ó. Sobrina do céu. Isso aqui eu só usei na quarentena, isso aqui. Tem razão. Dá pra depilar o corpo inteiro, porque ela respeita o desenho do nosso corpo. É, e ela tem o dia viva que é maravilhoso. Eu acho lindo a forma com que eles cuidam de nós, sabe? Você só depila um lugar a mais que eu. O braço, tudo e nada aqui, ó. Não se preocupa, eu não. E a gente tem que se cuidar antes de mais nada pra nós mesmas, sabe? Antes de querer se cuidar pra qualquer outra pessoa, é pra gente se sentir bem, pra gente se sentir confortável. Dentro da casa, eu tava o tempo todo ali tentando, dando o meu melhor nas condições que a gente tinha. Graças a Deus, a gente tinha de lá te vendo. Mas nas condições que a gente tinha de se cuidar, pra eu me depilar, pra eu me sentir bem, sabe? Eu sempre acompanhei você como blogueira, a gente tem muitos amigos em comum. Mas eu não imaginava que você tinha esse sonho de participar do Big Brother, de participar de uma reunião. Meus sonhos, Ana Bruna. Meus sonhos, sonhos da minha mãe. Você não tem noção. A minha mãe, ela pulava desse tamanho quando eu falei pra ela que eu tinha sido convidada. Ela já tinha me inscri... Ela fazia minha inscrição escondida, Fia. Você já tinha feito inscrição, então? Já, gente, pra seletiva, até a reta final. Gente, eu não sabia disso, Rafa. Eu queria muito entrar. Tanto que eu falava muito sobre Big Brother, eu me envolvia pra caramba. Em época de Big Brother, a minha vida era pay-per-view, sempre foi. Então eu ficava comentando nas redes sociais e acho que foi um dos motivos pelo qual eles me chamaram também, né? Me convidaram pra participar, porque eu sempre gostei. Mas sabe por que eu acho que você queria participar do Big Brother? E com razão, porque você mostrou lá dentro que você tem uma visão muito clara de tudo e você sabia que era a oportunidade que faltava pra você brilhar, porque você é uma estrela. Você sabia disso, mulher. Eu arrepiei. Não é o Lelô e arrepiei. Não é o Lelô e arrepiei em Minas. Você é de Goiânia, é isso? Ou de Minas? Tô de Minas, mas moro aqui em Goiânia. Minas, mas moro em Goiânia. Eu também sou do interior de São Paulo. A gente que é mais distante, que é mais caipira, a gente precisa dessa oportunidade, às vezes. Eu já queria participar antes da internet surgir na minha vida, mas depois que a internet vier, a gente acaba se limitando um pouco. É muito difícil você conseguir mostrar 100% de você na internet, ter oportunidade de comunicar de todas as vertentes o tempo todo. Então, quando a oportunidade do programa, eu falei, o quê? Tô indo sem medo. Tchau, eu posso correr o risco das pessoas não gostarem de mim, mas eu preciso correr esse risco. Eu preciso encarar isso e mostrar quem eu sou. E esse carinho que eu tô recebendo agora, Sabrina, eu não sei descrever, assim, sabe? Quando eu saí, que eu vi a quantidade de pessoas que me emanam essa energia, eu falei... E ter ficado vocês três, as meninas, na final, foi muito especial, né? O que nós representamos dentro do programa foi muito especial. Parecia aquelas três superpoderosas, sabe? Aquelas garotas superpoderosas. Cada uma tem uma personalidade, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu jeito. Por isso que era muito amor, tinha essa admiração que dava pra ver entre vocês. Tava uma torcendo pela outra. Ao mesmo tempo, durante todo o jogo, a gente tinha princípios muito parecidos, assim. Nós tínhamos formas de enxergar diferente, mas a base das três era muito parecida. Então, quando chegou as três, no final, a gente falou, aqui ganhar, a gente tá muito feliz. E a Thelminha ganhar, pra mim também, é óbvio que a gente entra ali querendo o prêmio, né? Todo mundo só não faz sentido a gente entrar no jogo. Mas a vitória da Thelminha foi a nossa vitória também, sabe? Eu e a Manu, depois que acabou, a gente olhava uma pra outra e falava, nós vencemos, sabe? Foi muito incrível esse resultado. E a Thelminha, ela tem uma coisa que eu também tenho, que é essa coisa de assumir que gosta de Cezidinha, que gosta de que é mais idosa, que gosta de sambar, que gosta de passar, que gosta de curtir a vida. Eu acho isso demais nela. Ela é demais. Essa força nela, assim, é muito legal. As três são assim, né? Eu, a Thelminha e a Manu, as três são assim. Tanto, Sabrina, eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Só nós três tínhamos a roupa da final. Só as três guardou as... As roupas? As roupas da final. Só as três havíamos guardado a roupa e falamos... A gente falou, a gente não vai usar o programa inteiro, e a gente só vai usar na final. Que a gente não chegar na final de novo. Me arrepiei agora, aleluia, arrepiei. Aleluia, arrepiei. Gente, caramba, que doideira isso que você tá falando. A Thelminha fez uma roupa pra final, a Manu levou uma pra final, e eu saí com a roupa que eu entrei. E eu falei pra minha mãe, eu falei, eu vou sair com essa roupa. Ela falou, mas você vai usar em todos os paredores? Eu falei, não, mãe, eu só vou usar ela na final. E eu só usei na final, só repeti ela na final. Gente, que loucura, Rafa. Agora, é o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira, Que chama pra quem você dá o papel higiênico Você tá lá no Vila Mix, no show sertanejo, tudo Tem duas pessoas que você gosta, duas pessoas que você conhece Que estão no banheiro, só que só tem um rolo de papel As duas pessoas estão cagadas Você tem que escolher só uma pra dar o rolo Vamos lá, pra quem que você dá o papel higiênico? Para, Thiago Leister ou Boninho Um dos dois você vai dar o papel higiênico Thiago Leister ou Boninho Os dois estão na Merlin Eu vou dar o rolo Pro Thiago Eu vou dar pro Thiago Porque o Thiago é bonzinho Então, Boninho ia te chamar pra produção agora Pra assinar um contrato lá na Rede Globo Falou que não vai te chamar mais Ele ia chamar você Você tá me ferrando Falou que não vai te chamar mais Você deu o rolo que foi com a gente pro Thiago Manu Gavassi ou Thelminha Ai, meu Deus Pra Manu, porque a Thelminha Ela é mais desprendida Ela ia gritar pra outras pessoas Sem nenhum problema E a Manuzinha ia ter vergonha A Thelminha ia falar Gente, me salve, eu tô cagada A Manu ia falar Até alguém aparecer quietinho Agora eu quero só ver Duas pessoas que torceram muito pra você lá dentro Duas pessoas que nós amamos Luan Santana ou Nayara Azevedo Quero só ver Nossa senhora Pois eu vou dar pro Luan Santana Porque Nayara Azevedo carrega uma nota de 50 reais no bolso E ela liga sua nota Tire sua nota de 50 reais, Nayara Azevedo Boca Rosa ou Fly Pra quem você vai dar o papel gênico? Eu tenho que dar, né? Não, se você quiser deixar as duas cagadas Eu vou deixar as duas cagadas Não, não precisa Não precisa Eu vou dar pra Boca Rosa Porque é a Fly que se vira Deixa a Fly que se virar lá Ela gosta de gritar Aí ela grita pra casa toda Ela grita pra todo mundo Todo mundo vai ouvir Você já conversou com as duas aqui fora? Uma das duas ou não? Não, não conversei não A Fly, eu acho que a gente resolveu o que tinha de resolver Acho que a Bia também Mas com a Fly especificamente Deu tempo da gente falar Digerir tudo Deu tempo da gente expor o que tava sentindo dentro da casa Então as duas sabem muito bem O lugar de cada uma na vida Uma na outra, sabe? Eu acho que ficou bem entendido Com a Bia Não ficou nada de mal entendido A gente ficou bem claro em tudo Mas tem muito respeito também Então se acontecer De surgir uma oportunidade Eu tô 100% aberta Caso ela queira falar Se a gente se encontrar em qualquer lugar Eu tô 100% aberta pra isso E tá tudo bem Mas vontade de chamar pra conversar Acho que não surgiu de nenhuma das duas partes, sabe? Mas eu acho que ao mesmo tempo Tem uma coisa que se chama afinidade Que a gente tem com algumas pessoas E não tem com outras Então eu não sei muito explicar Acho que a gente se identifica mais com algumas pessoas E o que você falou pra Fly Que virou um meme? Então eu estou te explicando Não gosto de você Toma! Não sinto verdade de você Toma! Acho você sim E incoerente Você está onde te convém Toma! Gente, todo mundo faz isso aqui Sabrina Toda, até eu Simone ou Simária? Ah, não! Duas mulheres amadas Lindas, talentosas, maravilhosas Que torceram por você Simone ou Simária? Dá pra honra Dá pra honra Nossa Você me apertou demais É porque as duas vão jogar na minha cara Olha que é a resposta da outra Entendeu? Elas vão falar Você fala a Simária Você sabe que uma é mais desencanada E a outra não é que tanto A Simone é mais desencanada Ela vai sair assim Vai falar Gente, me arruma aí Que eu não limpei aqui E ainda não E a Simária não A Simária não A Simária não Não vai nem ligar Vai A Simária não A Simária não Ela não vai dar conta De ligar com a situação Então eu dou pra Simária Ela tem que estar linda Maravilhosa e cheirosa Oi, esse negócio aqui é difícil, né? Você está metendo muito Me fala uma coisa Você sai Você ficou três meses Na minha época Eu beijei na boca lá dentro Eu era muito ingênua na época Gente, eu era praticamente virgem Você não faz ideia Então, assim Pelo menos beijei na boca Não fiz as outras coisas Mas beijei na boca Você está na maior seca Aí você sai O Brasil inteiro te querendo Você pode pegar quem você quiser E vai direto pro consumamento Eu não tenho nem um contatinho Pra conversar no WhatsApp, Patrinha Você não está entendendo Não tem Infelizmente não tem Eu estou liberando a minha carência Pelo Twitter Eu fico lá no Twitter Tuitando com a galera Pra, tipo assim Perninha pra conversar Deixa eu twintar Porque tem contatinho A última vez que eu beijei na boca Nem esse ano era Você vai esquecer como que beija Me fala uma coisa E você já foi casada, né? Casada Mas agora você quer namorar Ou você quer estar de boa Está tranquila Agora não dá pra namorar Não dá pra quarentena Passa da quarentena O que você busca em um amor? O que você busca em alguém? Eu sou muito desencanadona Assim, sabe? Sempre fui Eu sou muito Se surgir, vai acontecer Se não, está tudo bem também Eu sou muito feliz sozinha Não tenho problema nenhum com isso Não tenho perfil Mas se eu conhecer um cara legal Perfil? É, um tipo de homem Assim, eu gosto de homem É alto Minha filha Se eu penhar todos os meus ex-namorados E colocar na sua frente Você vai falar O que esses meninos Do um tem a ver com o outro? Tem nada a ver com o outro Não tem E tem que ter um parangolé, entendeu? Chegou lá, olhei Deu certo e foi Não tem padrão físico Não tem nada Sendo legal Me respeitando E chamando a minha atenção Só vai Uma das únicas coisas boas Nisso tudo É que eu estou conseguindo Pou o pé no chão, sabe? E sair de lá E poder curtir minha família Eu acho que se não fosse a quarentena Eu ia estar a mil Trabalhando de um lado para o outro Eu acho também Eu estou curtindo a minha família Estou conseguindo entender Você tem uma agenda gigantesca Para cumprir E aí eu pergunto Você ir absorvendo Sentindo tudo o que está acontecendo E entender onde eu quero chegar O que eu quero fazer com o meu futuro Saber fazer escolhas melhores Sabe? O que você quer? Eu acho que o lado positivo está sendo Não sei ainda Agora eu já sei Uma parte do seu futuro Que eu vou contar aqui agora Para todo mundo Gente, Rafa Kalimann É a nova embaixadora De Gillette Venom Que chique Estou muito feliz Eu fiquei tão feliz Gente, eu fiquei tão feliz Primeiro assim Que é uma coisa Que eu uso muito Então todo mundo viu Sem... Enfim, já faz parte Da minha vida E poder comunicar isso Para as pessoas Vai ser tão legal Sabe? É com tanta verdade Que eu faço parte Desse time agora Depois eu estou com pessoas Incríveis que eu amo Você sabe que eu sempre Te admirei muito Falei isso mil vezes Dentro do programa Você sempre foi Uma inspiração para mim Falei várias vezes Não precisa nem estar te falando Aqui Todo mundo ouviu eu falando A Raíza Que eu amo A Raíza Sempre uma fofa A Evelyn Que eu amo Enfim Um time tão lindo Sabe? Eu estou muito feliz Em fazer parte disso Muito feliz mesmo Eu não sei nem Descrevi assim Quando você apareceu usando Quando você se ouvir Eu printava e mandava Para todo mundo Falei gente Olha lá Eu não acredito De verdade Isso é muito legal Entendeu? Isso é o mais importante O Big Brother foi bom Para você Porque as pessoas Puderam conhecer Você de todas as formas Você feliz Você triste Você brava Brigando Você falando O que você sente Isso foi muito bom Eu me depilando Beberreia Aparecendo Rafa Muito obrigada Muito, muito, muito Obrigada Por esse papo de banheiro Eu estou muito feliz Sabrina Muito feliz em estar aqui Mais uma vez Te falo Eu te admiro Admiro seu trabalho Sua trajetória Tudo que você construiu Tudo que você conquistou Com seu carisma Sua humildade E você sempre me inspirou muito Eu estou muito feliz mesmo Principalmente em anunciar E que eu estou um time Junto com vocês Ter um peso muito grande E eu espero que logo Tudo isso passe A pandemia passa E a gente possa se encontrar Eu quero te agradecer Você inspira muitas E muitas mulheres Por isso você é A nova embaixadora De Light Vênus Aleluia, arrepiei Aleluia, arrepiei Mil beijos, Rafa Beijo na sua mãe Na sua família toda Tá bom? Tá nas dois Na sua mãe todo mundo Beijo Tchau Tchau